Música Sinto o meu coração Pode baixar o sol das suas mãos Dizendo pra mim que sou bem natural Veja a mão para o dolor Dizendo pra mim que sou seu astral Que se amostra em mim também Eu quero ter o seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é a mãe No toque dos céus Eu viajei o seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é a mãe No toque dos céus E talvez o mais barulho da ele Fico sozinho, vizinho Fico sozinho, vizinho Que se amostra em mim também Fico sozinho, vizinho Fico sozinho, vizinho Fico sozinho, vizinho Fico sozinho, vizinho Eu viajei o seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é a mãe No teu sorriso, nos teus segredos No teu sorriso, nos teus segredos Eu descobri o que é a mãe No teu sorriso, nos teus segredos No teu sorriso, nos teus segredos